Olha, você tá precisando fazer seu tratamento odontológico e não tem tempo? Presta atenção, Odontologia Carpe Diem, a Cris atende em todas as áreas da odontologia. Detalhe, laboratório de prótese próprio e também raio-x panorâmico no mesmo lugar. Você não perde tempo. Agora tem um recado super especial do Dr. Joey, olha só. Olá, nós da Odontologia Carpe Diem temos um compromisso com você. Voltar a sorrir melhor, ter melhor qualidade de vida. Você que não tá satisfeito com a sua prótese móvel, com algum problema em obturação, desde um tratamento odontológico simples, uma limpeza, uma restauração, um clareamento ou até um implante dentário, lentes de contato, facetas em porcelana. Aqui nós podemos te ajudar, tá bom? É uma equipe de especialistas que está aqui pra atender você. Gostou? Detalhes, atende em tanto particular como também você que tem convênio. Entre em contato com eles, são duas unidades próximas ao metrô. Aqui em Ipiranga, Itatuapé e estacionamento conveniado também. Mande sua mensagem agora via WhatsApp 941401681. Mais informações, odontologiacarpe diem.com.br. Vem ser bem atendido. Odontologia Carpe Diem.